E a madame, nada? Tudo! Você quer? É! Fique, 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 fique. É hora, 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 é hora. A, e, o, madame, 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 madame. Eu quero apresentar os meus pais. Papai, esse é meu futuro sogro. Muito prazer. Minha mãe? Mas o que é isso? O que está acontecendo? Não é nada, não, mamãe. Vamos. Minha mãe, olha que maravilha. Bom acabamento, meu amor, hein? Essa é a dona Carmela, esposa do seu Gustavo. Como vai a senhora? Muito prazer. Dudu, meu futuro cunhado. Muito prazer. Bom, vamos subir, né, que já é tarde. Não é melhor irmos no nosso carro? Sim, porque esse já está lotado, né? Que lotado nada. Você não sabe quantos quilos de linguiça eu já carreguei aí. Minha dona, aqui tem lugar, é só a gente se apertar um pouquinho. Não, não, não se incomoda. Nós vamos no nosso carro. Escuta, no nosso carro pra quê? Pra que vocês vão gastar mais gasolina? Já vai esse. Vai, dá um jeitinho pra madame subir. Não, não vai ver. Não, não vai ver. Espere, nós vamos no nosso carro. Pra que incomodar vocês? Porque... Não, nosso carro nada, velho. Aí cabe você também. Bota o velho pra lá. Vai. Mas tu mesmo? Estamos todos juntos. Isso, isso. Eu não vejo. A nossa turma é boa. É boa, é muito boa. Isso, isso, isso. A nossa turma é boa. É boa, é muito boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. Que família. Coitado do meu filho. Eu não vou tomar mais hoje. É aqui a melhor hora que vai até. É primeiro. Seu Luiz, o senhor vai se divertir hoje como nunca se divertiu na sua vida. Eu também acho. Seu Gustavo, nós vamos procurar um hotel. Procurar um hotel pra quê? Nós não vamos passar a noite aqui. Bom, mas não tem lugar pra trocar de roupa, comer alguma coisa, não é? Está claro. Ah, nisso a gente dá um jeito. E pra trocar de roupa é fácil. E pra comer, nós trouxerá um montão de comida aí que vai sobrar tudo. Se vocês quiserem, pode começar a carçar o peito desde já. Tá bom? Olha, Carmela, dá a panela de pastéis. Já vai. Puxa, você nem chegou, já vai comer? E você pensa que uma viagem dessa não abre apetite? O meu estômago tá roncando mais do que cuica no dia de carnaval. Olha aí, tá fresquinho. Ela fritou ontem de noite. Não quer? Me dá um sanduíche, por favor, hein? Mas como você tá gostoso. Obrigado, hein? Eu sou bispo, não mostrei. Dá uma laranja. É, sim, eu dou. Olha, já que a senhora não quer comer, nós vamos fazer uma rodinha pra só trocar roupa e tomar um banho de mar. Não, isso nunca. Ah, ei, pessoal, vem cá. Dudu, Pierre, vem pra cá. Vamos fazer uma roda. Vamos formar uma roda que é pra madame trocar de roupa. Vocês me desculpem, mas eu não quero tomar banho. Vai tomar banho se limpeza não faz mar pra ninguém. Vamos formar uma roda porque a madame tá com vergonha. É, homem pra fora e mulher pra dentro. Todas as tardes a quem amava eu ia ver. Era o destino que me empurrava para sofrer. Estrada longa... Dona Mariane, venha dançar um pouco. Não, minha filha, me perdoe. Eu não me sinto bem. Por favor, participe da nossa alegria. Não, não, eu não quero. Ela cantava assim... Mocinho lento, vai caminhando. Não para não, que tem gente olhando. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. Fiz um ranchinho, tão bonitinho, pra nós morar. Mas o destino, cruel mesquinho, quis derrubar. Tudo acabado e agora no caminho da minha vida a recordar. Parece que a mãe do noivo não tá gostando muito da história. Eu não sei por quê. Nós estamos fazendo tudo pra agradar ela. É uma enjoada. Sabe que ela queria ir comer no hotel? Hum, bela comida, ela ia comer lá. Antipática. Não para não, que tem gente olhando. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. Aqui eu não fico mais, eu vou-me embora. Tá bem. Sua mãe saiu daqui muito aborrecida, Pierre. Vamos procurá-la? Vamos. Ai, 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 ai... Tô pronto. Ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai... Fui esse daí! Fui esse daí! É de manhã, vou trabalhar.